Deu a louca na Real, peças para motores diesel com 25% mais em conta que a concorrência www.realretifica.com Estética avançada Carol Santos, conheça o método de emagrecimento 5S Os 5 segredos para o emagrecimento rápido e saudável Felipe Henrique Fotografias, eternizamos os momentos mais especiais da sua vida Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria Pesamos o botijão antes de você levar para casa Disque entregas 3552-0111 Marmitex da Ivonete, entregas a domicílio todos os dias, inclusive aos domingos e feriados Monster Burger, conheça a nova hamburgueria de Guaxupé No último dia 13, compareceu no quartel da Polícia Militar e realizou o boletim de ocorrência Dizendo que estava com seu veículo passando pela Praça da Saudade Aqui no centro de Guaxupé Quando uma pessoa pediu carona, um amigo, dizendo ser um amigo E ele acabou dando carona para um tal de Betinho Ele e dois amigos entraram no veículo e logo em seguida anunciaram o assalto Levando o celular da vítima e também a carteira com o dinheiro, fugindo em seguida Ele acionou os policiais e segundo a polícia, esse Betinho já é conhecido Não foi localizado, mas efetuou aí o assalto a essa vítima de 57 anos Fica então o alerta para a população para que não dê caronas para desconhecidos Apesar do rapaz dizer que conhecia ele Geminas TV, clique e assista